E aí, cadê os Brameiros? Olha, o tal do Brameiro, ele é enjoado, né? Os caras defendem. Dependem. Parece time de futebol até, né? Então, eu queria saber, na opinião dos Brameiros, qual das três aqui que a gente tem é a preferida? Boa pergunta. E a gente, qual que nós vamos achar? Vamos testar, né? Vamos experimentar e ver. Depois da vinheta. Fala, galera! Eu sou o Leonardo Filho. E eu sou o Rodrigo Carioca. E esse é o Papo de Biro hoje com um desafio para os Brameiros, aqueles que defendem a cerveja Brama como se fosse uma torcida de futebol, né? É verdade, é verdade. Tem uma galera que defende mesmo, com unhas e... unhas e... unhas e... Dentes. Unhas e dentes, unhas e dentes. É, todo mundo lá, ó, to get it pela Brama. A ideia aqui hoje é tentar ver no sabor a diferença das três. Que três? A Braminha. Normal. A normal. A Braminha tradicional. A vermelhinha. A Brama Extra. Que veio tradicional também. Que veio logo depois, né? A Brama Extra. E a nova Brama Duplo Malte, que é a mais recente do trio aí. Isso. Então, assim, vamos ver se no paladar, qual é a diferença delas mesmo? Eu acredito que vai ter muita diferença. É, eu também acredito. É pra ter, né? É pra ter. Até porque a gente hoje... Me desculpe aí a Ambev e os Brameiros em questão, mas... A gente hoje tem até uma certa resistência em comprar a Braminha normal, né? Tem tanta novidade aí no mercado e tal. É, na minha família, por exemplo, era muito comum, né? Os meus tios, que usavam tomar a Brama, né? Eu vou tomar a Brama. Encher a boca pra falar. Não é, gostou de falar, né? Tomar a Brama, né? Mas hoje em dia eu não tenho esse brilho todo. Pelo menos pra mim não tem, né? Eu acho que teve uma época que a Brama era tipo... É igual a Gillette, é, pra lâmina. É. É, 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 é a Bombril pra esponja de aço, né? A Maisena pra amido de milho. Bom, vamos lá. Vamos. Como é que a gente vai fazer a historinha aí? Vamos fazer na ordem que foi criada? Vamos, vamos, vamos lá. Vamos fazer na ordem que foi criada. Vamos na Brama tradicional, então. Vamos na Braminha tradicional. A Braminha tradicional tem IBU de 10. Leva esse, mano. E o teu alcoólico com ABV de 4,8%. Certo. Tem o lance da Brama e da Rússia, o principal, o que é mais gostoso. Então, a gente tem até, tem um seguidor nosso que mandou um vídeo pra gente e levantou essa questão, perguntando se realmente existe a diferença, por que o pessoal fala tanto. Onde que vem aqui, Léo? Você sabe? É, pelo que eu sabia, era aqui, ó. Nessa informação aqui, ó. Mas aqui não consta nada. Nessa aí não tá, né? Não consta. Aqui no rótulo, aqui na descrição dela, vamos ver, ó. É do estado de São Paulo, ó. Mas é porque eu acho que aí fala de todas. É, mas essa aqui é de Jaguariúna. Jaguariúna? É. Agora, não sei se tem alguma identificação a Jaguariúna aqui, mas enfim. Vamos ver se tá boa. Tá. O que você acha? Mas assim, voltando ao assunto aí, porque os brasileiros defendem muito essa ideia. Ah, de Agudos é sensacional. Se eu não for de Agudos... Se eu não for de Agudos, eu não quero. E eu fui estudar isso aí, tá? Eu fui estudar porque esse nosso seguidor, o Paulo Pepe, ele levantou a questão e eu fui estudar. E o que acontece hoje em dia é o seguinte, gente. Antigamente, alguns bons anos atrás, a fonte da água realmente importava. É verdade. A fonte importava. Mas hoje em dia, a tecnologia avançou de uma maneira que todas as fábricas fazem o tratamento da água, colocando, tirando, botando mais sais, menos sais, deixando... Eles chamam, os mestres cervejantes chamam de, deixando a água mais dura ou menos dura. E eles colocam a água do jeito que eles querem. Então todas as fábricas fazem o mesmo tratamento. As cervejas da Ambev, ou da Harniken, ou do Grupo Petrópolis, elas recebem... Em várias fábricas, elas recebem o mesmo tratamento. Então a água, hoje em dia, não é para causar diferença em sabor. Não é o fator, então, determinante como foi em outras épocas. Claro que a água precisa ser uma água de qualidade, evidente, para todo tipo de produção industrial. Porém, no caso da cerveja, não é mais o fator chave. Não é. Não é o que vai dar. Inclusive tem vídeos de pessoal de dentro da Ambev falando, isso aí é mito. Hoje em dia é mito. Todas as bramas produzidas no Brasil obedecem criteriosos padrões de qualidade, que denominamos PTP. Tanto o produto quanto a água são feitas da mesma forma para se reproduzir as mesmas cervejas. Então a água de agudos, a água de jaguaruna, a água de jacarei, ou a água de qualquer cervejaria do norte ao sul do Brasil, obedecendo esse padrão, com um procedimento e um processo iguais, sempre vão reproduzir cervejas muito boas e padronizadas. Muito obrigado. Um forte abraço. Vamos então. Teve uma época que eu acho que já foi realidade, tá? Vamos então começar pela Braminha Tradir. Tradicional. Vamos que eu estou com sede. Vamos que eu estou com sede. Ah, inclusive nos estudos que eu fiz, o que eles falam que pode influenciar no sabor é o tempo de viagem, da entrega, o produto sai da fábrica tal, até chegar no estado tal, vai de caminhão, vai de câmara fria, fica na sombra, pega sol, a estrada é péssima, sacode muito, não sacode. E isso pode influenciar. A logística pode influenciar no sabor. Eu acredito nisso, porque se você mexer... Esquenta a temperatura do baú e tudo isso. Mas a fonte... Galera, mito quebrado, tá? Vamos provar então a Braminha? Vamos aqui. Saúde. Faz tempo que eu não tomo essa, hein? Essa faz tempo. E aí, bro? É aquilo que a gente já conhecia, né? É uma velha conhecida, na verdade, né? Você tem essa impressão? Eu não sei se é porque eu tô com a goela seca, mas desceu bem. Desceu bem. Desceu bem. Desceu bem, desceu bem. Desceu bem. Desceu bem. Eu, 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 eu... Não é que eu se defenda... Não, não é, não é que eu defenda a Brama, mas eu, eu, eu acho que desce bem. Desceu bem. Eu, 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 de verdade, bro, assim, embora seja da mesma família, mas, por exemplo, entre Brama e escola, eu sempre tive uma tendência a gostar mais de Brama. É? Ah, eu gosto. Então... Não sei, meu Pernatana é muito preparado, assim, pra escolher. Eu acho que a mais gelada eu tava dentro. Mas fazia muito tempo que eu não tomava a Braminha e caiu bem, caiu bem. Hum. Vamos pra Brama duplo malte? Falei qualquer ou pra Brama extra? Vamos pra Brama extra. Ah! A Brama extra, a diferença da Braminha pra Brama extra. A Brama extra, a Braminha não é puro malte. Ela tem adicional de arroz, milho, ela, 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 ela tem adicional de cereais não maltados. A Brama extra já é uma cerveja puro malte. É água, malte, cevada e leveduras. É isso aí. Então o sabor já vai dar... Eu acho que a gente já vai sentir uma mudança. Vai, eu tenho certeza. Dá uma estalada aí. Vamos lá. Aqui. Já vou pôr no mesmo copo aqui mesmo, só pra não der frescura. Já sente uma diferença até no corpo dela, você já percebe a cor diferente, não tem como não notar isso. É, ela é considerada uma Red Lager. E você sabe uma coisa, Carioca, eu não sei se é do seu tempo isso, mas eu me lembro quando criança, de ver assim, por exemplo, as pessoas falando assim, ah, eu vou tomar uma Brama extra. Uma coisa assim, mais rebuscada, igual antigamente se falava, vou tomar uma original. É, uma cerveja mais cara, mas... A Brama extra tem sabor de cerveja. É, porque a gente tá nessa vibe de puro malte, porque ela entrou nessa e essa e... Você não acha? A Braminha caiu muito bem, mas a Brama extra tem sabor de cerveja. A Braminha tem sabor de quem, então? É, 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 é... Agora, será que vai dar a diferença da Brama extra pra Brama duplo malte? Eu acho que vai. Uma bombeira? A Brama duplo malte, ela também é uma cerveja puro malte. Igual a Brama extra. Só que a Brama extra, ela usa um tipo de malte. É. A Brama duplo malte usa dois tipos de malte. Por isso que ela é duplo malte, lógico. Que é o malte Pilsner e o malte Munique. E o malte Munique é um malte que tem muito sabor. Ele costuma influenciar no sabor. Ok. Então vamos ver. Vamos ver, então, pra gente fechar a parada do trio da Brama aqui. Aí. Olha aí, vamos ver se tá a diferença na cor. Aqui. Parece ser um pouco mais claro. Eu acho. Do que a extra, né? Do que a extra. É, tá parecendo o mesmo. A extra é mais turva. Tá parecendo o mesmo. Vamos ver aqui. Ah, a gente não falou que o teu alcoólico da Brama extra é 5.5. É, maior do que a Braminha, né? A Braminha é 4.8. A Braminha é 4.8. 4.8, 5.5. Vamos ver a duplo malte? Porque ela é larga, é extra. É, a extra é larga, né? Então ela dá diferença. A graduação alcoólica dela. Olha, ela tem 11 de Iberú. Ai, não é nada. Né? Ai, não é nada. E 4.7. É mais fraca do que a Braminha. Olha que curioso. 4.7? 4.7 e a Braminha é 4.8. Aqui, ó. Olha só. É verdade. Já não boto, tá? Dá uma olhadinha aí que você acha fácil. Vamos então provar o... A duplo malte. A duplo malte a gente já tá mais familiarizado com a cerveja nova, então a gente vai provar. É que... Levantou essa questão aí dela ser larga, mas a Braminha também é uma larga, tá? A Braminha... Mas é pro malte. É, mas não é pro malte. Vamos lá. Bom, e ó. Ó, achei. Já. Qual é a apuração? Que a Braminha, o malte, ela não é tão forte quanto a Braminha extra. A Braminha extra é mais encorpada. Você não acha? Eu achei essa aqui mais encorpada. Ô, louco. Eu não. Não sei se é por causa do... Bom, do larga. Eu acho a Braminha... E vou falar mais. Do trio, eu acho essa aqui, show. A impressão, Carioca, eu não sei se você vai ter essa mesma conclusão. Que a Brama, a Brama duplo malte, ela encontrou o equilíbrio da Braminha com a Brama extra e conseguiram fazer uma cerveja que tá nesse patamar de puro malte aí. O público que a Brama extra não tirou da Brama extra não tirou da Braminha, a Brama do malte pegou. Pode ser. Entrou naquela faixa tênue ali no meio mesmo. Então, é um trio de qualidade, né? Ninguém tá aqui denegri na imagem da Brama, não. Mas é uma cerveja realmente boa. É claro que a gente sabe que tem uns Brameiros aí que jamais vão abrir mão dessa vermelhinha aqui. Mas tem essas duas opções que também são boas e é importante que a indústria busque isso pra poder agradar o máximo de paladares possíveis, né? Você que é Brameiro, o que você diz? O que você acha? Qual das três você toma mais? Você sente essa diferença? Você não sente? Fala pra gente. E aí? Manda nos comentários. Manda nos comentários. Vocês estão falando, tá viajado aí, meu rosto. Nada a ver, tá? Fica à vontade pra participar. É isso aí. A gente quer saber a opinião de vocês. É isso aí. Vamos então com mais um vídeo? Temos vídeo hoje? Temos vídeo. Temos vídeo? Temos vídeo hoje. Eu chamo ou você chama? Pode chamar. Eu tenho um vídeo hoje, sabe de quem? De um grande amigo, um cara que eu gosto demais, que já bebeu muita Brama nessa vida. Meu amigo repórter Corujão Anderson Lopes. É nada. Ele mandou? Mandou o vídeo pra gente. Ele é um fã do nosso canal, gosta muito, admira muito aqui as análises que a gente faz. Já morou na Espanha. É nada especial, né? O Corujão já morou na Espanha. O Corujão já vivenciou ali a cerveja da Europa, gosta de tomar uma cerveja que é uma barbaridade. Eu queria ir gravando aqui coisinha. Eu também que é. Já tá feito o convite, Corujão. Já tem esse compromisso. Então, vamos lá. Vamos ver o vídeo do nosso seguidor Anderson Lopes Corujão. Repórter aqui de Maringá, no Paraná. Repórter realmente de muita qualidade. Faz sempre o trabalho cobrindo os fatos, principalmente policiais de toda a nossa região. Fala aí, Corujão. Alô, galera do canal Papo de Bir. Leonardo Filho e o nosso querido Carioca. Carioca da Gema. A dupla que mais entende de cerveja no Brasil. Essa daqui, ó, é pra vocês, hein? Petra tá trincando por o malte. Galera, vamos acompanhar o canal Papo de Bir, do meu brother Leonardo Filho e o Carioca. Na caneca, aqui do Corujão Notícias. É coisa boa, hein, Léo? O nosso faixa preta. Essa daqui é pra vocês, hein? Papo de Bir, o canal mais top do Brasil. Valeu! Gente, boa demais. Aí, cara. Incrível, incrível. Incrível, incrível. Mande seu vídeo também, se você quiser participar com a gente, fique à vontade pra participar. Porque, ó, Corujão, você? Sinistro, meu, brother. Show, show. Brigadão, tá? Brigadão. Ó, galera, quem quiser mandar vídeo e aparecer aqui no canal, dando a sua opinião, fazendo um brinde, tomando uma gelada, falando de uma da sua região, não tem problema. Manda pra gente. Manda nesse e-mail aqui, por favor. A gente vai receber e vai postar, tá? Manda com o celular deitado o vídeo, tá, gente? Com o celular deitado. Um abraço, então, pra você que está aí nos acompanhando e até o próximo vídeo. Essa foi uma degustação propriamente pros brameiros. Tomara que eu tenham gostado. Grande abraço e tudo de bem. Tchau.